E aí pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo no canal hoje é domingo dia 5 de novembro de dois mil e vinte e três pontualmente agora é cinco horas e quarenta minutos no tar de portalzinho a apostiva o portalzinho por baixo aqui ó só vou fazer uns corte aqui na imagem mas é devido as câmeras lhe tá então pessoal temos várias coisas aqui para comentar e vamos comentar aqui sobre a chuva né choveu demais esse dia tudo aí você viu o último vídeo da feira aí muita chuva demais aí né aí não deu para para fazer aquela gravação aí com as barracas tudo né porque eles não estavam lá né um pouco dos poucos que foram é a gente registrou para vocês aí tá mas hoje tá um dia maravilhoso confesso que não quis madrugar hoje né não quis madrugar na verdade até levantei tava escuro ainda fiz o café né mas fiquei me enrolando enrolando e acabei saindo agora em 5,40 previsão de chegada lá 6 e lá vai bordoada pessoal as coisas estão acontecendo para todo mundo aí eu acredito né o mundo é uma bola que não para de tirar terras planista vamos dizer que não né aí fica a cargo de cada um é mas estamos indo aqui ó destinado e apontado para colombo para dar uma garimpada de leve tá as crianças porque financeiramente aí a gente tá pegando as crianças para o lado do leão não tá fácil é eu vim adiantando aqui né falando várias vezes aqui pera aí eu vim a falando várias vezes aqui né que o portalzinho fez isso fez aquilo não explica como aconteceu não a portãozinho deixa pode achar que eu vou falar de leve com eles tá então pessoal aconteceu uns fatos aí esses dias aí que foi foi complicado sabe é foi dia 12 né dia 12 nós estávamos viajando para lá e conversa vai conversa bem revezando o volante isso deixa 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 que eu conto o portãozinho eu tenho que dirigir e contar porque você conta tudo enrolado não é tem não tem vamos contar do começo então tá vamos contar o tapéu rapaz além aí o que acontece tá vamos nós indo para lá como eu sempre faço né todo ano eu vou para lá às vezes duas três eu cheguei três vezes duas vezes uma vez é que nem eu faço sempre para lá né conforme a correria aqui a gente vai sempre lá e eu sempre viajo depois de um dia de trabalho pessoal sempre viajo aí depois de um um dia de trabalho assim puxado né e dessa vez não foi diferente fomos pegar a pista lá tava muito corrido o dia inteiro fomos pegar a pista lá era a hora que que eu morreri isso mais ou menos tá eu peguei a juizas criança foi muito corrido aquele dia trabalhei muito 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 é e contudo cortei bananeira do vizinho falando em bananeira ali que tava invadindo lá para me ligar minha cerca elétrica sabe fiz muito de serviço e daí desde as quatro da manhã quatro e meia da manhã não parei mais graças a deus o dia inteiro trabalhando eu indo com a família juntamente meu amigo e nós fomos revezando o volante é eu eu tô aqui até ponta grossa não leão se dirigiu até castro é não é um pouco pra frente ali né eu toquei aí o portalzinho pegou no volante lá em castro perto de castro né ele ali perto do pirangão portalzinho pegou no volante perto de castro e foi até é e baiti e eu já tava sonolento né aí eu tava com muito sono aí eu a minha esposa ela é também tava um pouco de sono a gente tava conversando um pouco dessa vez tá aí o que acontece ela dirige mas na pista ainda ela não não dirigiu na pista né aí ela não faz questão também de dirigir na pista né e daí foi o portalzinho revezando o volante tá daí eu tava com muito sono chegando lá faltava uns 30 quilômetros para chegar assim ó eu falei portalzinho não aguento mais velho só eu e ele acordado aí portalzinho senta no meu colo eu falei portalzinho senta aqui que não tem lugar né o export é cinco lugar aí o portalzinho pegou o volante eu caí para trás sim babei e é deixa eu ver se não tem mais câmera aqui e senta aí pessoal senta aí que lá vem a história que lá vem a história que lá vem a história moral da história pessoal acordei com o grito da mulher e o guarda-reio chegando editor põe as fotos do eco esporte aqui é isso aí pessoal é isso aí ó tá então infelizmente esse fato aconteceu conosco nessa viagem aí voltamos de ônibus voltamos de ônibus e o eco ficou lá aí tô reformando ele já né aí a gente já tá reformando ele tá num um amigo lá confesso vocês que não vai ficar barato vai ficar bem caro só que devido as condições do carro nele é um carro de baixa quilometragem é a gente comprou ele de particular né um carro que não tem primeira avaria dele foi essa aí né então já comprei as peças originais eu tô em construção lá em casa nós já tava num projeto de mudou fazer umas mudanças lá então confesso para vocês que juntou tudo e para ajudar as coisas não tá fácil para ninguém e o semana aí a outra semana foi bem fraco de serviço para mim eu não sei o que que aconteceu aí que o pessoal tá assumido aí para ajudar mais ainda eu fiz uns anúncios anunciei bastante rádio aí nem cutucou nem pescou que nem nós fala na gíria do do LX do do marketplace nem beliscou nem aquele povo chato do tá disponível tá disponível tá disponível tá disponível não ligar não ligar eu tenho uma ideia então eu tô indo por baixo aqui viu gente tô indo pelo jardim craudia pertinho do capota aqui ó o capota aqui em cima aqui ó tô indo por baixo aqui vão pegar zumbi dos palmares vamos cortando que eu não tenho paciência com semáforo essas horas não e essas horas lá em cima tá todos os semáforos funcionando já é isso aí então isso aí pessoal infelizmente infelizmente o export está lá mas graças a deus estamos vivo o guarda-reio lá era novinho guarda-reio foi posto agora isso foi dia 12 dia 12 nossa senhora aparecida daquela proteção infinita né fez com que a gente acontecesse isso justo aonde é tem ali o guarda-reio né que foi posto agora o guarda-reio na verdade chegando chegando na casa da mãe lá né faltava três quilômetros para entrar na cidade três não dois quilômetros para entrar na na cidade eu acho entrando na cidade já dormindo já tinha dado quatrocentos e trinta quilômetros já de boa um sono traiçoeiro assim que você tá louco mas infelizmente dos males o menor né estamos aqui para contar história graças a deus todo mundo bem e o resto é resto né mas às vezes as coisas acontecem no momento que ser não tá podendo muito né mas aí não tem o que fazer eu tenho que arrumar um carro lá né tinha como deixar na rua tinha como deixar como diz o outro a gente tem que fazer o carro né então vamos pedir na deus aí vamos indo em frente aí o leão eu fiz um e-mail que serve de ah você não fez isso portalzinho fiz sim leão do pessoal ajudar nós ah beleza então piques do portalzinho qualquer quantia quiser ajudar nós não por isso né pela crise né pelo esforço que nós fazemos no canal hoje mesmo eu coloquei o último coloquei cinco reais de gasolina 5 reais de gasolina 5 litros de gasolina que eu tinha lá coloquei aqui nessa coisa ainda tá na reserva ainda você tá louco depois que eu tô indo tarde ó tá aí no tarde porque não tem dinheiro para comprar nada as crianças cê tá doido aí ó umas camas ali já vão levar para vender lá na pedrinha então vamos criança daqui a pouco voltamos direto na feira de colombo a uma das melhores feiras uma das maiores feiras do brasil se deus quiser aí um dia bonito um dia abençoado como sempre né e vamos que vamos que pode se faltar tudo menos a nossa fé vamos que vamos estamos chegando portalzinho o liu quero comprar alguma coisa hoje ah portalzinho hoje não dá não fio hoje não tem dinheiro não hoje tá difícil nosso rolete vamos vamos ver a feira só vamos mostrar a feira vamos ver o que que dá aí ó galera tudo aí ó o liu arruma só o dinheiro do cafezinho pra mim portalzinho pro cafezinho ainda consegue comprar né cara bom dia você viu atrasado estrada tudo aí devido as forte chuvas e aíunto O que é isso? Eu sou meio louco, eu ponho a fiorina aqui nesse barro, hein? Será que eu sou meio louco? Não, vamos passar a fiorina lá para baixo. Aqui, ó, do arsinho show aqui. Gente, é duro. O Kiko não está vindo mais, parece aí que... O Kiko. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai. O Pai, o Pai. É, não tem lugar, esquece. Não tem lugar, é. Não tem, né. Isso aqui dá chegar tarde, né? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vai saindo aqui de volta. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá o carro do Maicon. Fechado lá do carro do Maicon, ele é. Isso aí. Aí eu preciso deixar aqui o Fiorino. O carro do Capota tá aí e do Maicon tá aqui, ó. Não entra aqui, já saímos dentro da feira. Deixa aí, feira enorme aí. Vamos que vamos. Vamos garimpar um pouco. Só que não. Vamos mostrar a feira. Que é uma das entradinhas, né? Já saí dentro da feira aqui já, ó. Isso aí. Tá funcionando. Já é. Só tem ele? Só ele, cara. O cara levou um painel. É, tinha um painel aí. Tem celular? Aí, meu querido. Verma aí. O Serjão aí. Quantos discos que o teu? Ah, depende do quanto você levou aí. Aham. Em média? Em média aí, cinco. Cinco. Olha só. Serjão. Show de bola. Helicóptero. Hackzão universal, né? Esse é? Quanto é esse? Esse é pra fazer... Cinquantão. Olha só. Olha só. Bora, rapaz. Esquadão Crassiá. Aí, ó. Controle remoto. É plástico, né? É plástico. Controle, né? Controle é plástico. Quanto é ele? Caí até 250 ali, ó. 250, né? Ei, ó. Me perdeu? Não. Tô aqui, caí. Espera aí. Ceradeira, bolsa. Cerra a casa, depois põe a bolsa e soga a grinha. Tô de zaya nessa feira. Tô de zaya. É o tio Chico isso aqui, não? Não. Não é o tio Chico, né? Não é esse aqui, aperta a cabeça. Não dá. Tá fumegando. Olha que bacana. Os isqueiros que o Sandro trouxe. Queria levar essa granada aqui, mas não tô querendo ficar devendo. É, mas... Malboro. Não deu. Eu ia levar isso aqui pra Mamãe Malboro. Paris. Aí, ó. Que massa. Show de bola. Que legal, ó. Não, tô descartando as coisinhas. Olha o leãozão aí, ó. Rei da selva. Começando a feira, hein? Isso aí. Show de bola. Faz tempo que o seu, você mesmo? Não, tá. Tudo bom, cara? Beleza. Beleza. Como é que teu nome é? Eu esqueço. É João. João. Ah, João é fácil lembrar, pô. É, eu tô. O João tá aí, cara. Eu queria ser na chaleira, tem um cobrou a porta ou não? Vamos lá, mano. Rapaz, pelo tamanho da mosca. Isso é a verdadeira mosca do Raul Seixa? Eu sou a mosca. Temperatura agora. Temperatura agora. Sei lá. Dezoito? Dezoito graus. Deixa eu ver no outro quanto que tá. O outro tá menos. Reza a lenda que tá o quê? Catorze graus? Um catorze, outro dezoito. Vai saber, né? Eu acho que o dezoito tá certo. Será que tá certo, né? O dezoito, né? O catorze estaria muito frio, né? É. Ah, o cara leva os dois e considera dezesseis, né? Tem que arredondar. É. Essa aqui eu faço. Essa aqui não dá? Essa não dá, Tiago. Não sei, né? Essa é mais bonitinha. Mais linda. 120. Só tem 100. Aluque. Maravilha. Falou, Guilherme. Obrigado. Rapaz, esse baúzão também viu alguma coisa da história, hein? Isso aí é. Meu Deus, cara. O Pupim deu uma pegada ali. Aham. Esse aí viu alguma coisa da vida. Boas vendas aí, meu irmão. Valeu. Valeu. Isso aí. Vamos dar mais umas vartinhas. Como é que vai ser essa parte aí dentro? Tira. Aí, ó. Eu tô aqui na banca do meu amigo Lambrequim. Cheio das coisas bacanas. Do que que é essa lanterna, hein, homem? É Paraty. Paraty. Ah, que legal. Cinco editão. Relógio aqui. Antigão. Volante. Você tem bastante peça de carro lá ainda? Como é que tá? Tem, né? Mais carro. Mais peça de carro antiga, né? Mais peça de carro. Aham. Aí, ó. E você conhece bastante gente do meio das peças também, né? Ah, bastante. Se a pessoa, de repente, precisar encomendar alguma coisa, dá pra fazer uma ponte, né? Deixa eu ver. Hoje ia ter um encontrinho de carro lá no Guarituba. É? Lá, em frente ao parque do... Em frente ao parque lá. Aquele parquezinho que saiu lá, sabe? Perto de casa. O... O Roberto, meu amigo, meu vizinho, abriu um barzão lá, daí vai os caras opaleiro, vai uns três clubes lá. Vem lá naquele parque, sabe? Deixa o telefone pra nós, Lamaquim. É, 47991366835. Isso aí. É 47, mas o homem tá em Curitiba. Pergunta pra ele sobre peça de carro antiga aí. Se ele tem, se ele conhece, quanto tá, que ele dá um jeito. Envia pra vocês aí. E vamos montar as maquilárias. Beleza, meu irmão? Boa vez. Um abraço. Tamo junto. Valeu. O senhor está, senhor Lino? Firme? Estou bom, querido. Muita chuva lá em Mariantoneta? Nossa, o senhor tá virando sapo já. Ei, dureza. Tô virando sapo, dureza. Aí, ó. Tô virando sapo já. Domingo o senhor foi para Lençóis? Domingo, cara. Nem de casa eu não fui. Ficou em Lençóis o dia inteiro. Cadê a bigorna? Aqui. Quanto bigornão? 1.700. Nossa senhora. Essa é bruta, hein? Essa é a cavalo. Uma bigorna. Não precisa nem prender ela, né? Só dar porrada, né? Não precisa nem prender no chão, nesse trem, né? Pode trabalhar nela, sossegado. Mas essa não caiu de um prédio em cima do senhor, não? Não, não. Essa aí é a morticina e petra. Ah, viu aquela... É. De trivela. De trivela. Isso aí, senhor Lino. Bonita banca montadinha. Deus abençoe que vai dar um dia show de bola aí, né? As vendas. Eu quero mostrar um pouco pra você, pai. Se você quer comprar o meu... Ixi, homem do céu. A crise. Olha aí. Uns cor tão bonitos. Opa, opa, opa. Que ano que é? 92? 90. 90. XLX. Nossa, que lindo, cara. Ficou 20 anos parado. Aham, 20 anos parado. Tá bonito assim? Tá, por dentro é coisa mais linda. Quantos mil vale um bichão desse? Tô pedindo 12 contas. 12 mil? 12 contas. Quer deixar o telefone pro pessoal? Pode ser. Pode falar, senhor Lino. É 998 408052. Isso aí. Diretor, põe na tela aí pro Escort... XR3. XR3. Show de bola. Aí, ó. Que lindo, hein? Isso aí. Boas vendas, seu Arlindo. Valeu, gurizinho. Tamo junto. Valeu. Olha o fio do xaropinho aí. Ah, tá aí. Do portalzinho? É. Jesus amado. Isso aí não, hein? É. Mas tá bonito o tigrão, né? Ia ter uma expressão, né? Aí, ó. Feita linda. 80 conto o tigrão. É grande, né? Esse aí é aquele único que eles fazem pegadinha. Ô, Daniel. Tudo bom? Eles fazem pegadinha e colocam perto dos cachorros, né? Perto da cachorrada, sai que sai. É um tigrão que você pôr na porta da loja aí, cara. Chama atenção um monte, pai. Aí, ó. Você vai ver. Sério? Isso se você abrir a loja, né? Porque tá louco. O passo lá mil vezes tá fechado. Aí, ó. Tá bacana. Pera aí. Tem de fusca aqui, pera aí. Não é? Pera aí. Mas será que isso aqui é dele? Não, não é dele, não. Acho que não é dele. Pera aí. Pera aí.